O presidente russo, Vladimir Putin, foi o primeiro a anunciar o acordo de cessar fogo na conturbada região de Donbass, no leste ucraniano. O homem forte da Rússia, acusada pelo ocidente e pelas autoridades ucranianas de ajudar os separatistas, apelou à contenção no terreno. Apelamos a ambos os lados à contenção e a fazerem tudo para garantir que a retirada de tropas, especialmente o armamento pesado, se desenrola com pouco sangue e vítimas. Concordei com o presidente Poroshenko, que vamos ordenar aos espíritos militares para verificarem o que está a acontecer na linha da frente. E eu, da minha parte, estou pronto. Não é a primeira vez que há um acordo, precisamente em Minsk. Resta saber se o novo plano vai ser respeitado, ao contrário do anterior. Em setembro, já morreram mais de 5.400 pessoas no conflito. Resta saber se o novo plano vai ser respeitado, ao contrário do anterior.